Está na contagem regressiva para o final da campanha da vacinação contra a fitosa. Hoje ao meu lado está a Jéssica Almeida, veterinária da Comigo. Jéssica, hoje está tendo a prevenção da fitosa, a vacinação da fitosa. Como que está a demanda? Então, a demanda está alta, né? Os pecuaristas estão cada vez mais antecipando, né? A gente teve aí o início do mês com a procura maior. Então, a gente está aí na etapa final da vacina, ainda temos procura, né? Então, está praticamente aí 98% do rebanho vacinado. E também como esperar, porque pode ser que alguns não vacinem. O que acontece se não vacinar? É, se o produtor não vacinar, ele vai ter aí alguns encargos, né? Vai pagar aí R$ 7,00 por cabeça de animal não vacinado, além de ter o bloqueio aí junto com a agrodefesa, né? Não vai poder transportar nem comercializar animais. E essa demanda, agora no finalzinho, tem algum procedimento, alguma etapa que pode ser passada? Não, assim, quem ainda não vacinou pode aí nos procurar, né? Junto a cooperativa, as lojas aí agropecuárias, para estar colocando em dias essa vacina. Então, as pecuárias estão aproveitando, né? Fechada do gado e já fazendo, além da fitosa raiva e vacina contra clostridiosa também. Então, a gente tem disponível ainda essas vacinas.